Eu odeio o calor que os pernilongos começam a florar, vamos lá! E aí, aqui é o Guba e hoje eu vou fazer o review dessa guitarra aqui que, ironicamente, foi a primeira Solar que eu comprei e mesmo assim é a última que eu tô fazendo review. Na verdade não, ainda tem mais uma pra fazer o review, inclusive ó, eu fiz o review de uma Solar Preta com Fishman e Avertune que é idêntica a essa, só que, sei lá, se por algum motivo vocês quiserem que eu faça um review dessa aqui, essas sete cordas Winter, que é literalmente igual a uma preta, vocês me digam, porque essa aqui é minha também e eu achei que não precisava fazer porque é igual a outra, só muda a cor. Mas se vocês acharem legal fazer, então me aviso de tudo, já deixa o like no vídeo que me ajuda bastante a fazer o canal crescer, se inscreve, deixa um comentário de quais outras coisas você quer ver e compartilha, né, pra poder gerar mais conteúdo assim. Por exemplo, essas coisas com a Solar só puderam surgir porque o canal conseguiu crescer e eu pude mostrar pra as marcas que eu faço algum conteúdo que agrada algumas pessoas, certo? Então continuando pro vídeo. Então vamos lá, que guitarra que é essa? É uma Solar AB2.6 FRG. A é o Shape, que é esse que tem um chanfro, a S é uma que é toda plana. Eu fiz o review de uma S1 vermelha que você vai ver, ela não tem esses chanfrozinhos aqui, mosquito. O B significa que tem um braço parafusado, tem cinco parafusos que é pra dar uma rigidez maior, esse corpo é de mogno, captador Duncan Solar, braço, bom, já vou chegar e falar do braço. Enfim, o 2 significa que não é o mais top que a Solar tem. É um pouquinho abaixo, tanto que esse não é o Floyd Rose 1000, a Floyd Rose Special, não tem os inlays que brilham no escuro, e consequentemente ela é muito mais barata. Eu acho que, por exemplo, comparando com aquela vermelha, que eu fiz o review, foi a primeira guitarra que eu fiz review, que também já devolvi ela faz meses. Ela é, se eu não me engano, quatro mil e poucos reais mais barato que aquela. E uma qualidade muito semelhante, pelo menos na minha opinião, porque eu adoro ela. Eu tenho uma A1, com braço inteirinho e tudo mais, o fato de ser parafusado não torna inferior. Aqui eu tenho uma outra que é, por coincidência, é A1, que tem essas coisas assim, a Evertune, e eu também não sinto uma diferente qualidade tão grande. Então, é um custo-benefício muito bom. O FR é de Floyd Rose e o G é de Gold. Vamos lá, o braço é de Maple, e a escala é de Maple. E esse foi o motivo que eu quis comprar essa guitarra. Eu amo o visual de guitarra dos anos 80, como vocês, para quem me acompanha faz tempo, pô, tem uma Kramer aqui, anos 80, duas ibanas dos anos 80 aqui, apareceu, cadê? Ah! E a minha outra Solar Verde, que eu já fiz review, é a que eu uso para fazer show. O show de Belo Horizonte, eu fiz com ela. Um show no Hangar 110, aqui em São Paulo, fiz com a nossa também. A gente vai abrir para o Inflames, inclusive. Quando esse vídeo sair, talvez, não sei, a gente vai abrir para o Inflames dia 9, então não sei se a gente vai ver antes. Mas, enfim, são guitarras com essa vibe anos 80. E qual que é o lance? O Paul Gilbert disse uma frase, quando ele fez uma review dessa Ibanez aqui, que é a edição de aniversário, que o lance dos anos 80 era você ter uma guitarra que você levanta ela e a pessoa, no fundo da arena, consegue ver. Que é uma guitarra que chama a atenção. Eu não gosto, assim, não é que eu não gosto. Eu acho sem graça essas guitarras que, sei lá, toda preta, assim, que não... Parece guitarra que não tem personalidade, guitarra muito suave. Eu gosto de guitarra que chama atenção, que você olha e fala assim, meu Deus, que coisa linda. Eu não quero guitarra que suma. Então eu amo essas guitarras com essa pegada dos anos 80 e eu amo o Super Strato com a Scalem Maple. E, assim, eu tenho certeza que eu estou na minoria aqui, porque não é possível... Por exemplo, a ESP não faz nenhuma guitarra com Scalem Maple que não seja uma Stratocaster padrão. Mas, tipo, Super Strato eu estou falando. E pra mim é a coisa mais linda. Poxa, o que o Ed Van Halen usava, o Andy Timmons, o Paul Gilbert tem aquela PGM linda também. Poxa, o Warren Demartini do Ratch, o George Lynch do Dokken... Eu não sei. Na minha opinião, a Scalem Maple numa Super Strato não tem coisa mais bonita que isso. É uma coisa muito rara. Tanto que demorou pra eu conseguir tirar uma parede só com guitarra Super Strato Scalem Maple. Tá certo que a Solar Verde, ela não tem Scalem Maple. Eu preferia que tivesse, sim. Mas ela tem a cor linda e tudo mais, então tudo bem. Assim como a Solar Branca, que também não tem Scalem Maple, infelizmente. Mas, assim, eu não entendo por que a galera não... Ah, é de timbre, pipipipopá. Não, gente. Não muda o timbre. Não muda. Simplesmente, especialmente pra quem toca metal. Ainda menos. Que é o que eu toco. Então, eu acho essa guitarra violentamente bonita. Inclusive, quando lá pra dezembro, a Norris Imports e Gotham Audio, que são os distribuidores oficiais da Solar aqui no Brasil, eles vão trazer um carregamento com 128 guitarras, se eu não estou enganado. Eles vão trazer uma que eu tô namorando, que tem um Rambucker e um Mini Rambucker, que eu gosto ainda mais do visual com cor de madeira. Que aí sim é uma AB1, que tem um Floyd Rose Mill. Só que eu não sei se eu vou trocar essa naquela, ou se eu simplesmente vou e compro aquela. Vai depender de se tiver sobrando dinheiro. Inclusive, se você quer me ajudar com isso, tem meu curso aqui, A Arte da Guitarra. Se você quiser se ajudar a aprender guitarra, o curso A Arte da Guitarra aqui na descrição tem mais de 55 aulas, ensinando tudo de teoria técnica que eu sei, com a minha mentoria. Também tem aulas particulares, caso você queira, é só me chamar no Instagram. E aí, dependendo de como eu tiver, eu compro aquela também, ou troco essa. Só que eu gostei muito dessa. E pra quem viu o primeiro vídeo que eu fiz lá na Gotham Audio, Norris Imports, o título do vídeo, se eu não me engano, é Guitarras que Custam um Celta, ou Guitarras que Custam... Enfim, guitarra até de 40 mil reais. Eu toquei e eu odiei essa guitarra. E eu fiz um vídeo explicando o porquê que eu odiei e o que que estraga uma guitarra. Eu vou tentar resumir o máximo possível, mas veja aquele vídeo depois, mas basicamente, o braço tava, né, numa loja, sofre muita variação de temperatura. Então o braço tava com uma barriga, tua corda tava longe, ficava longe do captador, então piorava o time, deixava a tocabilidade. Opa! Horrível. E tinha alguma coisa solta no nut, porque a galera ia mexer pra mudar a afinação, e sei lá o quê, e aí acabava estragando. E aí eu odiei. Só que mesmo assim eu peguei a Guita, porque eu achei ela muito linda. Só que aí com uma regulagem, deixou a corda próxima, ficou muito mais leve de tocar, a corda mais perto do captador, a corda mais perto do captador, vem muito mais ganho, então fica mais confortável de tocar. Nossa, virou outra guitarra, e é a minha guitarra... Eu não sei se eu vou dizer que é a minha guitarra favorita, porque a Solar Verde, é que ela tá com 0,10 se não me engano, mas quando eu abaixar a afinação, ela ficar mais mole a corda, talvez eu goste tanto quanto essa. Mas no momento, tô amando essa Guita, que tá com foge de rosto special, que segura muito bem a afinação. E agora vamos pros timbres. O timbre que tá aqui é tipo um... Opa! Um soldano com um... Tem um pedal que se chama Ratch, que é um pedal de distorção dos anos 80, então é um pouquinho de delay, um pouquinho de reverb. E eu vou fazer alguns sons aqui, captador da ponte, depois vou botar no clean. Então, vamos lá! Tchau! Tchau! Segunda posição. Tchau! Tchau! Quarta posição. Tchau! E por último, do braço. Tchau! Agora vamos pros cleans. Meu Deus, o vídeo tá muito maior do que eu tava antecipando. E esses mosquitos aqui tão me comendo vivo. Ai, meu banquinho faz muito barulho. Vamos lá! Captador da ponte. Segunda posição. Posição do meio. Tchau! Quarta posição. Agora eu vou tocar certo. Ah, agora foi. Tchau! Última posição. Posição do braço. Última posição, posição do braço. Olha só, tudo mais. Praço, tô mais lá. Amém. Amém. Então por hoje é isso aí, esse foi o review, fiz todos os captadores, timbre com distorção e no clean, espero que você tenha gostado, se você gostou deixa o like no vídeo, vai lá conferir a Norse Imports Gotham Audio, que eles que são os distribuidores da Solari proporcionaram essa minha parceria de virar artista, Solari e tudo mais, que foi muito bacana. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like no vídeo para ajudar, comenta o que você achou, o que mais você quer ver, que tipo de conteúdo você quer ver e por hoje é isso aí, falou e até a próxima.